Olá bonita, eu estou de volta trazendo para vocês um tutorial para você fazer um porta tiara ou arco de cabelo. Você vai precisar de viés colorido, o meu é floral, cola quente, tesoura e lápis, régua de 30 centímetros, cortadores ou flores prontas e eva, branco, laranja, rosa e roxo. Vamos começar com a régua de 30 centímetros, vamos fazer um retângulo de 30 centímetros por 5 centímetros de largura, fazendo as marcações com o lápis. Depois nós vamos recortar. Corte o viés sobrando um espaço para acabamento em ambos os lados. Corte cinco tirinhas de 10 centímetros por 1 centímetro. Com o cortador de bolinha, faça bolinhas para ser o centro das suas flores com o eva branco. Com o eva laranja, faça os coraçõezinhos do cortador de coração para fazer. Vamos começar agora a colagem. Passe cola quente no viés e faça o primeiro acabamento. Vá colando toda a extensão do viés em todos os ladinhos, tem que deixar bem coladinho, tá gente? Se preferir, pressione com algo, tesoura, lápis, o próprio cortador, para que você não queime os dedos, porque a cola quente é muito quente. Cole até o final e arremate a partir do viés para trás, como você fez anteriormente. Com aproximadamente 8 centímetros de eva rosa, você vai fazer o ganchinho, onde você vai colocar na parede o seu porta-tiaras. É muito fácil, só dobrar, passar cola e arrematar junto com o viés a parte de trás. Agora vamos começar a colar os pedacinhos de 10 centímetros. O meu primeiro eu ainda não cortei, mas eu vou cortar. Você vai colar e fazer uma voltinha e colar as duas pontinhas juntas e arrematar por cima com uma florzinha. A florzinha é muito fácil. Coloque uma gota de cola bem farta no meio do arremate do eva rosa e coloque os quatro coraçõezinhos bem juntinhos, com essas pontas bem juntinhas, para ficar sem nenhum espaço entre eles. Se não é em cima, coloque a bolinha branca. Na próxima parte, você vai deixar um dedo de distância entre um e outro e vai começar o mesmo processo. Colocar a parte rosa e depois arrematar com a florzinha. E assim sucessivamente. Eu escolhi essas cores porque são combinando com as cores que a minha filha gosta. E porque o viés tem florzinhas cor de laranja e tem também florzinhas rosa. Então assim, eu escolhi essas cores combinando, mas você pode fazer a cor que você desejar. De oncinha, de zebra, só tinha imaginação. Em breve terão alguns para vendas lá na minha lojinha. E aí meninas, gostaram desse tutorial? A história do Porta Tiaras é um modo de organizar bem o quartinho da sua menina. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, desse tutorial, deixe seu joinha aqui para mim. Deixe seu comentário também. Se inscreva no meu canal.